Hello pessoas! Eu sou a Thais do Amiga da Leitora e hoje nós vamos conversar sobre a leitura de Heroínas. Heroínas é um lançamento recente desse ano de 2018 da editora Galera Record e é escrito pelas autoras nacionais Laura Conrado, Ban Gonçalves e Rai Tavares. Heroína ela veio aí pra tirar aquela ideia de que só apenas os homens são os heróis nos nossos contos de fadas. Aqui nós temos três contos que nos mostram que as mulheres também podem salvar o dia e ainda fazer isso juntas. Eu já conhecia a escrita da Ban Gonçalves, da Rai Tavares, mas ainda não tinha lido nada da Laura Conrado, que por sinal é o primeiro conto desse livro. Se chama Uma por Todas e Todas por Uma. Nós temos aqui como protagonista a Daniela, ela já é filha de uma veterinária que faz um trabalho legal com os animais na chácara que elas moram. Mas a Daniela, ela quer também entrar pra uma ONG que é super conhecida e acho que se chama Mosqueteiros, se eu não me engano. E aí quando ela entrega o currículo dela, a pessoa que tá recepcionando lá faz maior ou pouco caso. E quando a Daniela sai da ONG, ela se depara com alguns homens maltratando um animal. E ao defender esse animal, uma pessoa que trabalha lá na ONG, que é uma garota, ela vai ver e vai chamar a Daniela pra trabalhar com elas. E a Daniela acaba ajudando como assistente nessa ONG. No entanto, como todo conto de fadas, nós temos aí alguns vilões que querem atrapalhar a vida dos nossos mocinhos. E vai acontecer algo aí nessa história que vai deixar a Daniela, assim, por um fio dentro dessa clínica. Então algumas atitudes dela vai ficar aí meio, né, no ar, assim, será que foi a Daniela mesmo que fez isso? Não foi? É uma leitura muito legal, muito gostosa. Eu adorei o primeiro conto, eu achei ele super leve, gostosinho, fofinho. Eu não conhecia a escrita da Laura Conrado, mas eu gostei bastante e isso me animou pra ler algo só da Laura. Depois, o segundo conto é o da Pan Gonçalves, que se chama Formandos da Távula Redonda. Esse conto, ele é inspirado na história do Rei Arthur, nossa protagonista aqui é a Marina. E ela acaba de receber uma missão aí da diretora do colégio, que é reorganizar a festa de formatura. Porque, assim, é uma escola estadual onde os alunos foram pagando a formatura mês a mês, assim, dando um pouquinho, pra juntar aquela quantia necessária no final do ano. No entanto, esse dinheiro, ele acabou sendo roubado nos 45 minutos do segundo tempo. E a Marina, ela recebeu essa função da diretora de estar fazendo algo pra juntar esse dinheiro de novo entre os alunos, pra poder ter uma formatura, mesmo que não seja do jeito que eles planejaram no começo do ano. A Marina, então, vai atrás de alguns voluntários. E aí que a gente conhece as outras meninas que vão fazer parte desse projeto com a Marina. Além disso, a Marina é filha de professora e ela namora um dos garotos do colégio. E aí a gente também tem um pouquinho aí da história do relacionamento dela com esse garoto. Eu também gostei bastante do Conto da Pan, me fez relembrar o meu terceirão. Eu estudava em escola estadual, então a gente também fazia esse esquema de juntar dinheiro pra formatura. Então o Conto da Pan foi um pouquinho nostálgico, ele me levou lá pro meu terceiro ano. E aí tem o romance também, entre a Arteaga, que é a Marina Arteaga, com o menino que agora esqueci o nome. Tem muita treta envolvendo esse relacionamento. E o Conto da Pan, ele também vai levantar algumas questões como sexualidade. Tudo de forma bem sutil, então eu gostei bastante. Já o terceiro conto, que é o Conto da Rai Tavares, eu acredito que foi o meu favorito. Nós não temos um personagem tão jovem como nos outros dois contos anteriores. É um pouquinho mais madura a personagem aqui. Ainda assim, a vida dela é muito louca, porque ela foi colocada na porta dos pais dela quando ela nasceu, dos pais adotivos, mas ela não sabe disso. Então ela é criada numa comunidade, ela era uma garota muito rica, mas foi deixada numa comunidade bem pobre, pra ser criada por um casal que não podia ter filhos. Certos acontecimentos fez a nossa protagonista, a Roberta, começar a roubar dos ricos para doar aos pobres. No entanto, a Roberta, ela não é assim, esse Robin Hood aí, que chega roubando as pessoas assim no farol, saqueando carros e motos, não, não é nada disso. A Roberta, ela age como hacker na internet, e ela invade as contas bancárias de pessoas corruptas. E aqui a treta dela é com o pastor da igreja ali da comunidade, que cada dia fica mais rico, cada dia ele tem aí mais posses, inclusive até um helicóptero o cara tem pra ficar andando pra lá e pra cá. E quando a comunidade precisa, né, da igreja de alguma forma financeira, a igreja não ajuda. Gente, é muito legal esse conto, eu não posso falar muita coisa pra vocês, senão acaba atrapalhando, né, porque são contos, então são histórias assim muito rápidas. Mas a Rai superou tudo que eu tava esperando, porque eu até achava que ela ia vir com algo bem sarcástico, algo bem engraçado, como foi o livro Os Doze Signos de Valentina. E a gente tem sim esse humor da Rai aqui no conto, no entanto não tanto como nos Doze Signos de Valentina. Isso não atrapalhou em nenhum momento o livro, porque a gente tá em meio a um drama. E essa Roberta também, pra ferrar ainda mais a vida dela, ela é apaixonada pelo filho desse pastor, com quem ela tem uma certa treta. A edição tá linda, a capa tá maravilhosa, a diagramação tá perfeita, e eu amei esse livro, eu amei essa experiência com essas três autoras. Outra coisa que eu preciso falar é que em heroínas esses contos não se entrelaçam. Eu já li alguns livros de contos que acontecia de um conto puxar o outro, e nesse daqui não, esses daqui são contos totalmente assim, paralelos mesmo. Eu ia dar três estrelas pro livro, mas realmente o conto da Rai, ele, assim, sabe, me fez aumentar um pouquinho a nota do livro, então são quatro estrelas no Scooby. Então se você tá procurando, assim, algo leve, com protagonistas jovens, adolescentes, que ou estão na escola, ou acabaram de sair da escola, meninas que estão se formando, se encontrando como pessoas e, sabe, com aquele guilt power, vindo de dentro pra fora, gritando, querendo explodir, correndo atrás dos seus direitos, eu super recomendo heroínas pra vocês. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Se gostou, já clica em curtir pra mim, vai me ajudar bastante com a divulgação desse vídeo. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Caso ainda seja inscrito, não esquece de ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!